M.K. não para Deus me deu, Deus roubou Bendito seja o nome do Senhor Aê, na glória O que está aqui conosco hoje é a Midian com o seu CD Milagre Esse CD tem feito um sucesso louco, a música Jó É uma música que tem tocado milhares de pessoas, centenas de corações Eu mesmo fico muito tocada quando escuto essa música, acho essa música uma coisa linda É assim, uma coisa, a gente vai ao céu e volta Então a Midian está de parabéns com o CD dela É uma alegria muito, muito, muito grande estar aqui pertinho da senhora, a senhora é uma benção Eu disse que foi Deus que inclinou o coração da senhora para o propósito dessa canção Isso tudo que você tem dentro de você para dar, para mostrar para o povo Porque Midian Lima é um fenômeno, gente A Midian Lima sabe sim o que é milagre, por isso canta Assim como Jó, milagres que Deus fez e continua fazendo em sua vida Olha, eu tenho recebido uns vídeos lindos As crianças cantando, grupos inteiros cantando Em festividades da igreja, em aniversários de família E na hora do apelo na igreja Isso tem me alegrado muito Porque ver o que Deus está fazendo através dessa canção é poderoso, é lindo A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus viveu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor